Está rolando a farofa da GK e, além de muita apegação, também rolou treta. Por quê? A doutora Deolane ficou sabendo que alguns donos de páginas de fofoca estavam falando mal dela. Inclusive, ela sabia que a rainha Matos estava falando mal dela. A rainha tinha feito um comentário nas redes sociais que doutora era somente quem tinha doutorado, né? Tudo isso porque, há um tempo atrás, a Deolane, em um podcast, criticou os donos das páginas de fofoca, dizendo que eles só queriam seguidores em cima dela porque houveram muitos comentários em torno da morte do MC Kevin. E aí, pessoal, foi nessa época que a rainha Matos fez esse comentário, né? Aí que começou toda a treta. E aí, a Deolane foi, obviamente, tirar a satisfação ao vivo e a cores com a rainha Matos. Porque a Deolane não é aquela mulher que arrega, não, velho. Ela vai mesmo na onda ali e tira a satisfação na frente da pessoa. A rainha Matos, inclusive, quando a Deolane estava chegando, pensou que iria rolar uma brincadeira, elas iam fazer as pazes ali, mas a Deolane foi mesmo brigar com ela. Muitas pessoas acham que a rainha arregou, outras pessoas acham que realmente a rainha bancou o que falou. Vamos conferir esse vídeo. Gente, mais uma fofoqueira que estava falando mal de mim ontem. Vou ver se ela fala agora na minha frente. Oi, rainha Matos. Quer falar de mim na minha frente agora, amor? Ei, eu quero que eu falo daqui pra mim, eu falo aqui pra você, porque você não entende da lei. Agora fala. Lita, eu vou de Oquitê. Bom, aí que tá. Depois repercutiu muito esse vídeo nas redes sociais, a rainha Matos se pronunciou, a Deolane também respondeu. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações pra receber os próximos vídeos aqui do canal. Bom, aí a rainha Matos fez um vídeo dizendo que não gosta de barraco, mas deixando claro que não arregou pra Deolane não, que falou ali no ouvidinho dela que doutor é só quem tem doutorado. Roda aí. Explica a sua versão dos fatos. Vamos ali, meu Deus. Vem cá. Agora ela vai me explicar o que que aconteceu. Vamos lá. Calma aí. Quem tem doutorado, quem tem doutorado. E eu não desviro em cela como mulher, como nada. Só falei isso porque é o que eu acho. E falei isso porque ela foi no podcast da Virgínia e, ao meu ver, ela teve falas que foi desmereçada. E eu achei, tipo assim, mega desrespeitosa a fala dela, até porque se não for sem páginas de fofoca, mais da metade de vocês não saberem quem ela é. E foi isso. E aí eu tava gravando aqui os stories e ela veio pedir pra eu falar na cara dela. Eu fui mega constrangida porque eu não sou acostumada a um barraco diferente dela. e falei no ouvidinho dela que o que eu falei, ela falou que eu não entendo de lei. E não é sobre entender de lei, é o que eu acho. E é só isso. Eu não desmereci ela de jeito nenhum. Mas é aquela coisa, ela só parece fazer essas coisas. É diferente de mim, que trabalha pra caramba. Fazendo conteúdo que pra ela pode ser relevante, mas pra muitos não é. Principalmente, eu acho que pra vocês que me acompanham, acompanham a GOSP e outras fazem a fofoca. Mas é sobre isso. Segue o baile, aconteceu. E amanhã a fofoca vai ser outra. É sobre isso. É isso, gente. Aí que tá, meus amigos. Porque a Deolane fez um vídeo resposta e falou que doutora, advogada, é doutora sim. Confiram só a explicação dela. A rainha se manifestou. Disse que não gosta de baixaria. Como assim, gente? Acostumada a denigrar a imagem de todo mundo. Acabar com a vida dos outros. Só planta maldade. Só colhe maldade. Cheguei pra falar com ela, ela veio dar risada, achando que eu ia cumprimentar, né? Na mão, né, bebê? E outra. Doutora por excelência. Vai reclamar com Deus. Vai reclamar com Dom Pedro, que nos concedeu o título. Bacharéis em Direito. Escrito nos quadros da UAB. É doutor por excelência. Bacharia, Aturo Surta, rainha. Uma ué, rainha. Mas cadê a família real? Você tá em que país, bebê? Aqui nós temos presidente. Ajuda, né? Ajuda. Ajuda. Ou a não acostumada com bacharia. Eu sou acostumada com bacharia. Doutor, é isso. Tá bom? Dessa daí eu não sabia, viu, gente? Comente aí se vocês já sabiam dessa história aí que a advogada é doutora, assim, independente de ter doutorado ou não. Mas aí o que acontece? A rainha Matos passou vergonha, né? Porque deu uma informação que não tinha certeza. Aí a Deolane veio com argumentos. Agora a rainha Matos quebrou a cara porque não tem nenhum argumento pra ela falar não, você tá errada. Não, a Deolane deu todos os argumentos ali de que tá certo. Então, assim, foi isso. Na minha opinião aí, a Deolane foi muito bem nessa história porque não pode arregar não, velho. Tem que te tirar a satisfação mesmo. Se a pessoa fala mal na internet tem que falar na tua cara também. Então, nessa questão aí eu gostei da atitude da Deolane Bezerra. E a farofa da GQ entregando tudo, né? Entregando pegação e barraco. O que é mais importante. No mais é isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram arroba marquinha do oficial porque por lá eu estou publicando todos os beijos da farofa da GQ. Então, se você quiser conferir todos os beijos eu vou estar publicando por lá. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E tchau.